Fala aí, beleza, pessoal? Então agora nós vamos para a parte 2 do Twin Cities Odyssey E... bom, eu vou continuar de onde eu tava, lá da escola dos magos Eu fiz umas confusões na última parte, lá dentro do esgoto tá a bola descendo mesmo Só que não é o spell de proteção, o spell de proteção tem outro lugar, enfim Eu espero que vocês gostem dessa parte, eu vou tentar deixar um pouco mais curto, mas... Bom, o jogo não é muito curto assim, mas tudo bem E nessa parte a gente vai até recuperar os 3 itens, então a spell de proteção, a spell de raio, não lembro agora o nome dela E a bola descendo, que a gente vai passar pelos correios Eu digo correios não porque é um correio no jogo, mas sim porque lembra muito os correios do Brasil Vocês vão entender o porquê, mas tudo bem Mas é isso aí, vamos lá carregar o jogo sal da última vez Então é isso aí, então a última coisa, só lembrando, eu tenho que pegar e comprar o meu... Comprar o meu... uma túnica e minha barba pra me disfarçar de mago Então vamos lá Tem um vendedor ambulante por aí E... Esse vendedor ambulante que vai vender pra gente Quanto eu tenho de dinheiro? 37, a gente vai precisar pegar mais dinheiro Ele vende por 50, mas eu vou querer mais dinheiro que isso porque tem bastante coisa pra fazer Mas... vamos lá Vou pegar o carro aqui e ir lá pro templo de Bull Aliás, acho que eu vou até pro templo de Bull Mas vamos pegar o carro, né? Tô com perdiço O vendedor ambulante ali Claro, ele vai aparecer só quando a gente não tiver dinheiro, né? Vamos lá Opa, bug As vezes eu consigo de primeira As vezes não As vezes eu posso ficar tentando aqui Deixa eu ver essa parte mais escuro aqui Opa Ai Daí Engraçado que as vezes esse jogo burra, tá vendo o cara parado ali? E se eu mudar a câmera aí as vezes ele... Ele volta, é meio bizarro isso Cara, agora eu consegui cair aqui Seguro eu não vou conseguir subir, eu acho É muito ruim, cara, acertar a perspectiva disso ali Magnífico Vamos lá pegar mais algum dinheiro Eu vou pegar uns 300 de dinheiro Que mais pra frente no jogo eu vou precisar E... E... Vai ser um pouco mais difícil de conseguir dinheiro Então eu já vou pegar agora Nossa... Um dia eu ainda vou descobrir Vamos pegar todas as moedas de uma vez só Agora eu sei que isso tá aqui O que? O que? O que? O que? É que é um dinheiro de vida independente Tá Você pode jogar no chão E depois você pegar Então você tem que carregar ela Ela não usa magia, só usa carga de vida Então vocês podem ver aqui no menu que tem uma carga embaixo dela Tipo esses bugs, entendeu? Eu fiquei preso no limbo ali Ah, agora não tem mais dinheiro aqui Ah, interessante Depois de certo nível de dinheiro você não ganha mais Essa eu não sabia Então tá Bom, nós estamos com a concha com a vida completa Então tá 187 de dinheiro Bom, vamos achar o veneno de amulante e comprar a nossa túnica Bom, ele anda pela estrada Então em algum momento a gente vai achar ele Vai daria uma pista de cart Não tem nada muito de interessante. Opa! Isso que eu chamo de Spawn. Oi. Você viu um wizard que passei por aqui recentemente? Eu vi o Carlock passar por um tempo atrás. Ele me disse que o Esmers tinha convidado ele em algum lugar. Mas, ele estava indo para o Hacienda. Meu Deus, meus goods são apenas disponíveis para fully licensed wizards. Ah! Você deve ser Twinsen. Congratulado por passar sua examinação. Se você quiser um Magician's Tunic, você só vai custar 50 cacos. Eu vou colocar em uma falsa beard para você parecer como um Magician. Interesse? Vamos pegar. Vamos virar um Mago aí. Bom, infelizmente... Essa é um... Vai ser um pequeno trecho só que a gente vai ter. Infelizmente, a gente não vai continuar com essa... Túnica por muito tempo. E até que eu gosto dela. Fica legal. Essas roupas todas coloridas e tudo mais. Duvido que um Mago de verdade ia usar uma roupa dessa, mas tudo bem. Bom, agora nós temos que olhar aquela ilha ali. Através de um telescópio para poder liberar o voo para... O voo do Dino Fly para ali lá. Para isso a gente vai... Vim aqui. Olha o bug de novo. Bom, a gente tem que subir no telhado. Que não é aqui. O telhado é ali. E para abrir esse telhado a gente vai ter que fazer um... Um negócio um pouco errado. Um pouco não. Um pouco muito errado. A gente vai ter que entrar nesse banheiro aqui. Nessa sauna. E chamar a atenção. Isso que é uma ameaça, hein. Aí a gente sai correndo porque ela vai estar aqui e vai estar aberto aqui. Aí a gente pode subir no telhado. Opa. Bom, aí a gente vai ter que gastar um dinheiro. Não sei quem está falando isso. Ok, por mim. E a gente vai ver esse buraco nessa ilha. Esse buraco basicamente é onde está... É uma caverna onde está o espelho de proteção. Olá. Você viu um wizard que caminou esse caminho recentemente? Olá a você, Twinsome. A sua reputação... Hã... 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 Tá arrumada pela bolsa... Hã... Bom... Eles estão comentando que eles... Ele está meio cubreiro do a.... Dos Esmer... Estão convidando todos os magos para ir visitar algo, então... Nós podemos ir lá. A sinal todos os magos sumiram, né? Então vamos lá Tem um Esmer na porta do Banheiro, ou sauna, sei lá o que é isso Acho que é uma sauna masculina E ele vai Fazer um programa de intercâmbio Convidar a gente pra fazer um intercâmbio No planeta dele, Zileish Então essa é a primeira vez que a gente vai pra Zileish O jogo você vai duas vezes pra lá Essa é a primeira vez que você volta super rápido Aí é a primeira vez que aparece um militar salsicha Os caras que fizeram esse jogo são bem criativos A voz do cara mudou Você pode reparar que tem um item ali embaixo Bom, vidinho Bom, se a gente tentar O objetivo do jogo é que a gente converse com essas coisas aqui Mas infelizmente a gente não entende a língua deles Então a gente pode pegar esse item escondido aqui embaixo Que é um tradutor Agora a gente pode olhar Essa cúpula que tá aberta aqui E eu vou adiantar, se vocês quiserem pular Tem bastante vídeo aqui Bem-vindo a Zileish O planeta de mil maravilhosos Sua beleza vai descer os seus olhos A felicidade dos seus inimigos vai acelerar o seu coração Nós somos os craftsmen de sua felicidade Tenha confiança em nossa amizade E morra E aí, as salsichas estudando Salsicha cientista Se você não se relaciona com ele Você pode, pelo menos, ter uma olhada Nosso imperador mais alto Com uma amizade Ele overseia nosso planeta Com habilidade e leninidade Nas portas palestras Você terá uma olhada Seu guarda personal Eles são guerras imperial Que performam uma parada majestica Todos os dias Vocês podem reparar que esse planeta tem Bastante raças Pra quem não sabe o que é perilampo É vagalunha A primeira vez eu cheguei É uma pedra Mas não é É um vagalume E para crown-te na noite Você pode aprender Nos nossos dancadores locais Em um dos nossos clubes prestígiosos Isso que é animação, hein Por que não é? Por que não é? Você não deveria deixar o Zilis Sem ver o único O incomparable O único e única Ceremonia de um monstro escuro Nosso todo-poderoso O que é o meu Deus Emerge Emergen Da canta do vulcan Amente Um esforço de explosões de lava Sua estatua Ou inscribirá A destruição De nosso povo Em letras de fogo Nossa ai ta sinistrona né, é um vulcão Bem-vindo ao Zilish Bem-vindo ao Zilish, a sua cabeça cheia com imagens e a sua mente com a vida Ao mesmo tempo, e esperando a sua visita aqui, agradecemos a sua amizade para a nossa apresentação Não hesite de me chamar se você precisa de qualquer coisa Começando o sistema de guia automática da torre de controle Vamos pousar Bem-vindo ao Zilish, Mestre Segue-me, eu vou te levar para os seus colegas de Sunnys Eita mano, eu só encostei no maluco Por favor venha, Mestre Por favor venha Isso é o Zilish que está procurando, arraste-o O Zilish Mas o que você está fazendo aqui? Na verdade, eu estava com os Zilish Esmeros 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 Então a gente tem que ir até o astroporto roubar uma nave E a princípio os Esmer estão sequestrando as crianças A gente vai ter que socar e descer porrada nesse guarda ."Frem-me!" Morre desgraça me lembro Esse não O cara pediu né, por que ele não Vamos ver quem que é ele Um rebelde Bom, em resumo, eles são do rebelde e o imperador mente pra eles Bom, a gente vai matar essa máquina na porrada Ixi, acho que ele vai explodir Beleza, agora a gente abriu um caminho aqui Bom, a gente não tá muito longe do astroporto Que cachorro cego, mano Caralho Bom, aqui tem uns bagulho escondido Bom, esse anelzinho É a moeda local Vamos chutar o cachorro Bem vivo a gente Bom, vamos matar essa salsicha Boa, dois de dinheiro Nossa, eu bati a cabeça no bagulho E aí, manezão Você tá preso, né Toma uma cabeça Ah, não me pega Se ferrou Morreu Bom, aqui Aqui vai ser um pouquinho mais tenso Cara, a primeira vez que eu parei aqui Foi uma desgraça pra eu conseguir passar nesses carinhas Esse cara não sabe de nada do que tá acontecendo Então a gente vai ver essa porrada nele E desligar o alarme, é claro, né Caramba, eu tô com pouca vida, hein Os bichinhos me tiraram mais do que eu esperava Vamos dar uma reperada na vida Ih, caralho Tem que descer na porrada, né E ele magicamente esquece de que eu Você vê que os caras não ligam nada Por eu bater no guarda Eles ligam De eu bater no Cientista Bom, o cara saiu pra frente Ou algo disso Não, não, não Você tem encontrado um toque antigo Bom, agora a gente vaza daqui Bom, esse é um disco de navegação da nave Eu acho que o Twinson tava meio que esperando na sorte de que isso era pra Twinson Que vai saber se eles não vão para outros lugares Pô, mas que saco, hein Bom, agora eu tô perto o suficiente pra dar porrada nele Ah, eu sou muito burro, mano Bom, agora a gente tem que dar uma volta aqui pra dar uns migué A gente tem que entrar dentro da nave A gente tem que entrar dentro da nave E vamos colocar o disco Pra voltar Tá bom, filho Agora nós vamos voltar para Twinson Supostamente Bom, a questão toda Nós estamos voltando pra Twinson Mas, bom Não existe pista de pouso, né É claro que ele quebrou Bom, então aqui nós temos algumas coisas pra fazer Primeiro receber e não Bom, então sua esposa tá te chamando Tá vindo um cara te dar um tiro Tá vindo um cara te dar um tiro Ele tá dando um tiro na vaca Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui É ver o que aconteceu com as crianças E a gente pode ir pra escola Você pode ver que tem agora uns salsichas amarelos aqui E os cachorros estão soltos, enfim Vamos ver O que aconteceu é... As crianças, nós estávamos no círculo de flores E de repente, um desses navios apareceu Um disco voador cabelozinho, né Bom, então nós sabemos o que aconteceu Então agora nós temos algumas coisas Nós precisamos ir pra casa Porque afinal a esposa pediu Mas... Bom, vamos lá primeiro Ah, Twinsen, você está aqui É horrível Os Esmers têm assassinado os filhos Aboço de um atleta E ninguém fez nada Não O Baldino saiu um pouco antes Para a lua Esmeralda Agora é o nosso cartão, onde você pode pegar A escolha de uma O azul pra lua, meu O que eu posso fazer? Como eu posso encontrar o destino dos filhos dos filhos? Você deve ir para a escola de mágica Agora... De novo! A escola de mágica Bom, mas antes disso A gente tem que pegar o protopack Que o Baldino deixou Bom, o jeito mais fácil, por incrível que pareça, com esse bicho aqui é mais fácil vir por aqui Ele está nos correios, e aí vocês vão entender o porquê que eu chamo isso de correios Então, eles são uma empresa de logística, e o cara vira e fala pra você, pega a sua caixa que eu abro Lembra de alguma coisa? O cara chicoteia a mesa E assim como os correios, você tem que buscar a sua encomenda Eles são pagos pra te entregar em casa, e você tem que buscar E ainda tem que controlar a máquina, daqui a pouco os correios vão chegar e fazer isso também E se você quiser pegar a sua encomenda, você vai ter que comandar o helicóptero deles aí Opa, estou viajando aqui É cara, ficar conversando enquanto faz isso não é nunca uma boa ideia Então, vou terminar aqui, e aí eu continuo falando Bom, e essa é a primeira parte Segunda parte eu não vou fazer Mas, também lembra muito os correios, tá vendo aquele cara ali? Então Vamos conversar com ele, com a caixa perto dele De novo o correios, te cobrindo 12 reais Pela sua encomenda internacional Simplesmente pra te entregar Enfim, eu vou pagar Porque o caminho pra você fazer É muito demorado Mas se você quiser É só fazer Enche um pouco o saco Eu preferi pagar então Agora eu posso simplesmente voltar Não sei se eu lembrar pra onde eu volto Vamos voltar por aqui, que é mais rápido, eu acho Vá em frente, Sr. Swinson Vocês não viram, mas ele chicoteia a caixa pra abrir também Ou o jeito que o cara anda Cara, esses são os correios impressionados em 1997 num jogo Bom, o que de útil tem nesse protopack? Nós podemos voar a 5 cm do chão É útil? Bom, vocês vão ver A gente vai precisar dele pra pegar alguns itens O primeiro item que a gente precisa pegar É uma pérola Pra gente poder fazer o anel De uma das spells A gente vai precisar dele pra pegar o segundo E pra gente pegar o anel Tanto o anel quanto a gente pegar a spell de proteção A gente vai precisar do protopack Bom, então a primeira coisa que a gente vai é pra ilha do deserto Desert Island Que é onde tá a nossa perla E agora com o nosso protopack Nós podemos voar em cima da água E aqui tem uma caixinha de trevo Agora nós temos uma caixa a mais Bom, aqui eu vou pegar um super atalho Porque a gente tem o protopack Tá só tentando lembrar a tecla de atalho EJ pra quem quiser Bom, essa água aqui é mais rasa A gente vai precisar andar numa tartaruga Que é o princípio que o Twin Sun conhece Por isso a gente tem que tocar o sininho E lá vem a tartaruga Ia falar que a gente pode pular nas costas dela Se a gente quiser andar Moia E caralho Você verá, é ótimo, hein Spoiler Uma caverna Daqui E aí E aí E aí Bom, aqui a gente tem um dinheiro escondido Não é muito, mas Dinheiro é dinheiro, né Bom, então essa é a primeira parte que a gente precisa passar com o protopack É extremamente fácil, só ativar o protopack e ir pra frente Não tem nenhum segredo Pra pegar o fintiço de proteção é um pouco mais difícil Tem um boss Bom, então a gente tem agora essa pérola Com essa pérola a gente consegue fazer o anel Com o anel a gente consegue pegar a bola de sandal E aí Agora nós vamos voltar para Dinofly e fazer o nosso anel Com o anel a gente consegue pegar a bola de sandal Bom, antes disso Eu já vou na... Eu vou primeiro fazer o anel Depois nós vamos na ilhota da fazenda No finti fazenda, que é aquela ilha onde tem a... Fintiço de proteção Vai ser mais fácil se eu pegar primeiro o anel Então vamos lá Bom, infelizmente agora não tem mais o cara dirigindo Então eu tenho que ir a pé até lá em cima Esse bicho é muito cego, cara Bom, a gente pode pegar um atalho, na verdade Pelo esgoto, agora que a gente tem o jetpack A gente aproveita e pega mais uma caixinha Ah, não, na verdade a gente não consegue pegar o atalho Mas eu vou A gente pega a caixinha depois Porque a gente vai ter que voltar para cá Vamos aproveitar e usar a nossa técnica da vaca Para encher os trevos Assim fica mais engraçado ainda Pronto, nós enchemos nossos trevos Agora nós vamos à tenda Para poder fazer o nosso anel Então, só para vocês saberem o anel Aqui que está a receita Então vamos lá Então nós temos um anel de raio Vocês podem ver que ele é verde Como a nossa bola Bom, e agora tem A gente precisaria pegar outro caminho Para chegar aqui Mas dá para usar uma treta aqui Não era para ser possível fazer isso Mas tudo bem Então nós temos já a pirâmide Nós podemos colocar ela aqui A porta mágica se abriu E eu confundi aqui Eu achei que precisava da zagabatana Mas não é esse best Em outro lugar que precisa fazer isso Aqui a gente só precisa usar esse feitiço E eu Nós só acredito que está faltando só isso De magia Será que só acertar uma das Das velas funciona E eu vou ter que voltar aqui Só para pegar magia Isso é uma coisa triste Não vou nem comentar isso Nossa Cara, o que eu estou fazendo? Eu tenho um protopack Eu acho que ali dá para subir Ou se eu não der eu morri Mas tudo bem Vamos para aquele lugar Onde tem as poções escondidas Ah, está aberto já Então não precisava vir para cá Legal, cara Bem legal Eu só preciso destravar uma vez Pelo jeito isso daqui Ou não, né O jogo está conspirando O jogo está conspirando, cara Opa Minha magia pegou porque eu morri Então tá, né Só não posso usar minha bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer a mesma mutreta de antes Nossa Eu errei feio Beleza Agora nós podemos vir aqui E essa é a utilidade dessa spell Ela mata todos os monstros Que existem no mapa Claro que Ela tem um problema Ela gasta totalmente sua magia Aqui não gastou porque eu peguei a bola de Sandal O que essa bola de Sandal fez? Você pode ver que nossa bola Nossa bola mágica ficou vermelha E nosso fintiço também ficou vermelho Então ele aumentou Tanto o nosso medidor de magia Quanto a gente pode armazenar Quanto aumentou o poder da bola E tudo mais O único detalhe Vocês podem ver que esse continua verde Isso é porque A gente só vai conseguir fazer o upgrade nesse daí Quando a gente tiver a Zagabatana A nova Zagabatana Bom, então eles podem Eles querem destruir nosso planeta Nosso? Não O deles Eles querem destruir o planeta do O Twin O planeta Twinsun Existe logo porque E Capturar os magos e as crianças Essas foram só uma parte Bom, e agora nós temos que Nós temos que Recuperar o nosso Planetinho Não Mais uma vez Da game over Então eu vou ter que salvar Eu provavelmente vou ter que esperar o ponto Não Sério eu consigo? Nossa Nunca mais Bom, agora eu posso pegar o Jetpack Vou pegar esse Bloquinho aqui Bom, a gente tem que dar um jeito de matar aquele bicho ali Bom, eu posso ser preguiçoso Não, não posso Porque eu usei a bola Pô, caramba Eu tô mal de mira, hein Quase, hein Você vê que mesmo com o upgrade da bola Esses bichinhos aguentam Vai lembrar que tipo Tudo nesse jogo tem uma cor Definida por um motivo Se esse bicho tem uma arma vermelha Quer dizer que ela tira mais do que a arma verde Que tira mais do que a arma amarela Isso é de praxe nesse jogo Isso também significa que a minha Zagabatana Tira menos do que a minha bola mágica agora Bom, vamos lá em cima Recuperar os meus Tudo que eu perdi Do trevo Não sei se dá pra pegar quatro de uma vez Acho que vai ter que pegar dois E depois eu pego outros dois Não sei se dá pra pegar Ah, dá Bom saber Nossa fonte inesgotável de trevos Tô fazendo Coisas duvidáveis Bom, agora nós temos que ir no Dinoflyer Pra gente pegar o Fentício de Proteção Whoa O porto aqui tem mais uma caixinha de trevo. E nós temos escondido nossa passagem para uma nova caverna. Não vou ser... nossa, quase hein. Bom, eu poderia matar, muita gente mata os dois bichinhos com o raio, eu prefiro matar com a zarabatana porque vai ter um boss aqui e é melhor usar no boss Isso aqui é bem prático, é ruim de mirar mas... Morre meu! Não, peraí, primeiro a gente precisa colocar esse caixa no elevador Vou colocar essa caixa no elevador então, a gente vai precisar de duas delas para fazer uma escadinha Vou colocar essa ali no canto... E caralho! Beleza! Agora a gente vai ter que acertar aquele barulho... Tem mais uma caixinha aqui... Eu nem me toquei que agora eu caguei o negócio... não sei... A diferença é que eu vou puxar esse daqui um pouquinho mais para o lado... Por que que eu me machuquei? Opa! Caramba! que saco meu pô, eu não fiz a escada exatamente do jeito que eu queria, mas vamos ver se vai dar deu aqui acho que tem item escondido é, eu preciso do eu certamente queria minha magia completa o fato interessante é que se eu mudo o meu modo ele muda o modo de todas as coisas que acontecem no mapa isso é interessante por exemplo, aqui eu consigo passar sem morrer quase lá, a imagem é quase completa não, 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 não será que ele salvou quando eu entrei? ele salvou exatamente nessa sala, beleza bom, isso foi vida, eu preciso de... tem outro cara escondido ali bom, isso foi vida, eu preciso de... tem outro cara escondido ali eu espero que esse caia... poção eee ok, agora a gente tá com o bagulho completo e olha o bozinho ali o caralho ok, a gente vai virar e... bimba mais fácil do que matar ele agora a gente tem o fintiço de proteção esse fintiço de proteção eu não me lembro a tecla de atalho dele deixa eu salvar aqui antes que eu aperte uma tecla que acabe com tudo o cara quer saber eu vou olhar no menu de opções aqui ele tem... fintiço de proteção é o C isso mesmo então, esse fintiço enquanto a gente tá usando ele você fica invulnerável ele vai ser especialmente bom pra gente sair daqui ele gasta magia, tá? vou tirar os ovos ele não gasta exatamente muito de magia, mas... é relativamente bastante, tipo, você ficar com ele ligado direto deixa eu carregar minha magia então com esses cogumelo louco aqui pô, um trigo de quatro folhas um trigo de quatro folhas que caiu na água e eu perdi a gente vai precisar pra passar aqui principalmente aqui Quase. Bom, e é isso aí, por essa parte era isso mesmo, então nós estamos com os três itens aqui, que dava para pegar aqui, isso aqui era uma sidequest totalmente opcional, você não precisa pegar esse item, isso aqui realmente ajuda muito em algum mais para frente, e na próxima parte a gente vai voltar de novo para as Illich, a gente vai achar o hangar com a nave para a gente poder voltar, e eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram se inscreva, dê um like no vídeo, e é isso aí, aguardem a próxima parte, eu vou até salvar aqui agora o jogo, então vamos lá, nós vamos salvar como parte 2, e é isso daí, muito obrigado por ter o vídeo, e até a próxima.